Queridos amigos e irmãos, retomamos a leitura e a reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Nesta exortação, o Papa expressa de forma clara o seu desejo de uma igreja mais missionária. Ele sonha com uma opção missionária que seja capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura da igreja se tornem, de fato, um canal que é proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que a defensiva e a autopreservação. Uma conversão pastoral, repete o Papa Francisco, onde todas as estruturas se tornem mais missionárias, onde a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta, onde os próprios agentes de pastoral estejam numa atitude constante de saída para ir ao encontro dos irmãos, para favorecer a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. E o Papa diz que a primeira realidade que deve mudar é a paróquia. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque ela possui uma elasticidade, pode assumir formas muito diferentes que exigem docilidade e criatividade missionária do pastor e da própria comunidade. Embora não seja, certamente, a única instituição evangelizadora, se ela for capaz de se reformar e adaptar constantemente, a paróquia continuará a ser a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. E isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada, pesada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham só para si. A paróquia deve ser presença da igreja no território, um espaço próprio para a escuta da palavra de Deus, para o crescimento da vida cristã, para o diálogo, para o anúncio, para a caridade generosa, para a adoração e a celebração da Santa Liturgia. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. Como nós falamos já há tanto tempo, a paróquia é comunidade de comunidades. É o santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar. É o centro de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão, à renovação das paróquias ainda não deu muito fruto, não. Por isso, nós precisamos insistir para que a paróquia seja mais próxima das pessoas, se torne, de fato, o espaço de comunhão, de participação que possa orientar e levar todos para a missão. As outras instituições eclesiais, e aqui falamos das comunidades eclesiais de base, das pequenas comunidades, dos movimentos e das outras formas de associação, são uma riqueza da igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Frequentemente, diz o Papa, trazem um novo ardor evangelizador. É uma capacidade de diálogo com o mundo que renova a igreja. Mas é muito salutar que não percam o contato com esta realidade muito rica, que é a realidade da paróquia local, e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da igreja particular. É isso que o Papa Francisco lembrou também para os que participaram do encontro inter-eclesial que aconteceu há poucos dias. Esta integração evitará que fiquem só com uma parte do Evangelho e da igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. Em seguida, o Papa diz que não é só a paróquia, não são só os movimentos, as comunidades, mas que é cada diocese que deve passar por esta conversão. Cada igreja particular, que é porção da igreja católica, sob a guia do seu bispo, está também chamada a conversão missionária. E ela é o sujeito primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única igreja num lugar da Terra. E nela está verdadeiramente presente e opera a igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. É a igreja encarnada num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto próprio, local. A sua alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-lo nos outros lugares mais necessitados, como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. A diocese deve estar sempre onde faz mais falta a luz e a vida do ressuscitado, para que este impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso, fecundo. É por isso que o Papa insiste, pede que cada uma das igrejas particulares entrem decididamente num processo de discernimento, de purificação e de reforma. É claro que vai mudar a igreja particular a diocese na medida que o bispo assume. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristais, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Para isso, às vezes, o bispo se coloca à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, o bispo mantém-se simplesmente no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa. E, em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasaram e, sobretudo, porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, o bispo deve estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de participação propostos pela igreja e de outras formas de diálogo pastoral, com aquele desejo de ouvir a todos e não apenas alguns sempre prontos a lisonjear o bispo. Mas, o objetivo de todos estes processos de participação é, não deve ser principalmente só a organização eclesial, mas a missão, que a missão aconteça e que chegue a todos. Há uma parte significativa na exortação do Papa, lá onde ele fala da missão própria do Papa e do sucessor de Pedro. Ele diz o seguinte, Dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Compete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às necessidades atuais da evangelização. E aqui o Papa lembra João Paulo II que pediu que o ajudasse a encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova. E o Papa Francisco disse que pouco avançamos neste sentido. O papado e as estruturas centrais da Igreja Universal dizem que precisam de ouvir este apelo a uma conversão pastoral. E o Conselho Vaticano II tinha afirmado que, à semelhança das antigas igrejas patriarcais, as conferências episcopais podem dar uma contribuição fecunda, bonita, para que o sentimento colegial leve a aplicações concretas. Mas este desejo não se realizou plenamente porque ainda não foi suficiente aquele espírito do qual se falava no Conselho Vaticano II. as conferências episcopais têm uma contribuição própria específica que podem oferecer. Elas têm, diz o Papa, uma autêntica autoridade doutrinal a exercer. E uma centralização excessiva da Igreja, em vez de ajudar, complica a própria Igreja a vivenciar esta dinâmica missionária. A pastoral em chave missionária exige o abandono daquele cômodo critério pastoral que dizia fez-se sempre assim. E o Papa convida todos a ser mais ousados, criativos, a repensar os objetivos, as estruturas, o estilo, os métodos evangelizadores de cada comunidade. Uma identificação dos fins sem uma condigna busca comunitária dos meios para os alcançar está condenada a ser uma pura fantasia. E o Papa exorta todos a aplicarem com generosidade e coragem as orientações desta exortação, sem impedimentos nem receios. importante diz ele é não caminhar sozinho mas ter sempre em conta os irmãos e de modo especial a guia dos bispos num discernimento pastoral sábio e realista para que esta conversão de fato aconteça. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.